E olha, o comércio da região funciona em horário especial hoje e amanhã para que você possa comprar o presente da sua mãe com mais tranquilidade. Em Arassatuba e em Rio Preto, as lojas funcionam hoje até às 10 da noite e amanhã abrem às 9 da manhã e fecham às 6 da tarde. Em Prudente, o comércio do centro também fica aberto até às 10 horas da noite hoje. Amanhã abre às 9 da manhã e fecha às 5 da tarde.